Um amor assim delicado Acertado, ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa, princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente, princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Bate forte sem esperança Contra a tua dureza Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente, princesa Um amor assim delicado Nenhum homem daria Nenhum homem daria Talvez tenha sido pecado Aposta na alegria Você pensa que eu tenho tudo E vazio e vazio E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo E eu te grito Com esta queixa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Amiga, me diga 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 Amiga, me diga